E é isso aí galera, mais um vídeo novo aí no canal, de novo aí o Diego Tatuador, dá um salve aí cara, fazendo a minha próxima tatuagem depois de muito tempo É, tem tudo isso aí, é mas não vale a pena É, tem tudo isso aí 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 Tem tudo 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 aí de toda parte do mundo que me assiste, tem pessoas de São Paulo, do Brasil, de Londrina, do Paraná, de um monte de lugar, aí todo mundo comenta, compartilha, comenta o que acha ou que não achou, algumas pessoas pedem vídeo ou conteúdo diferenciado, vai depender muito, agora como eu trabalho muito, eu não tenho tempo nem pra mim, porque eu trabalho de segunda a sexta, eu não trabalho mais no mercado do amarelinha, é uma longa história, aí eu trabalho na Infinite agora, então eu trabalho de segunda a sexta, e é puxado pra caramba, o negócio é pauleira, eu trabalho na coleta seletiva, então eu trabalho na coleta seletiva, é que nem se fosse lixeiro, é correr atrás do caminhão, que nem louco, catar reciclagem na rua, de segunda é ecoponto, catar sofá e cama, não é tão puxada, mas levinho, aí de terça-feira o bicho pega, de terça-feira você passa mal, ainda mais do calor que tá fazendo, aí de terça é puxado mesmo, você passa mal, aí de quarta-feira é catar, acho que papelão, em firma, nas pistas por aí, mais levinho ó meu amigo, eu tô fazendo tatuagem do meu amigo aqui ó, dá um salve aqui, e ele tá gravando um vídeo com o YouTube, ele é YouTuber, tá gravando um vídeo com o canal dele, explica pra ele, qual que é o conteúdo do seu canal? sou rapper, eu faço música, clipe, artista também, pagodeator também, clipe, um outro vídeo, você quer participar? você quer participar? por que que você não leva ela pro Max? e aí de quinta-feira é que o trabalho lá é um pouco de reciclagem e firma também, aí de sexta-feira é ecoponto então meu amigo, eu acordei pensando em você hoje, acordei pensando em você hoje, eu acordei pensando em você É o seguinte Sei como você pegar um carro com documento E buscar eu aqui hoje? Pegar o seu carro Não, pegar um carro com documento Porque a minha moto vai ficar na oficina Aí eu... Aí eu... Você busca eu Ah, o amortecedor dela Ela tava ruim Aí eu comprei ela Me deu um motor novo Essa situação nova Ah, eu acredito que lá por meio de meio, uma hora, por aí É, rapidão Eu te aviso um tempo antes Certo Já já eu liguei pra você Deixa eu ver se eu quero continuar o vídeo Meu amigo Tá, licença Você não é importante igual eu Você não tem canal E o meu canal Foi difícil Eu achei que eu não ia passar nem de 150 inscritos Ô, louco Por quê, velho? Só que seus próprios amigos têm que se inscrever, né? Aí quando eu cheguei nisso eu falei Caraca, velho Tem pessoas que comentam meu vídeo de toda parte do mundo Pessoas que gostam Tá ali Pessoas que às vezes É... É... Como fala aquela palavra? Dá conselho Fala assim Ô, é... Faz isso, aquilo e tal Tem tudo isso aí É... É sempre um esforço, né? O pessoal se inscrever lá Comentar Ficar um tempo no canal Ver o que acham Deixar o like É igual... É igual o pessoal fala Deixa seu like É, se inscreve E ativa o sininho É... É dessa forma Bem assim mesmo Ah, é... Editar pra mim também é fácil Eu sei o que eu edito O que eles gostam O que não gostam O que você faz de melhor? É cantar, rapper Ah... É escrever É atuar O que que é? Ah, tipo assim Quando eu chamo Alguns amigos meus Pra poder atuar junto comigo Nós se juntamos Gravamos uma série Por exemplo Nós estávamos gravando Uma série que chama É... Liberty City Liberty City Que se passa Na época de 92 Teve, eu acho que Onze episódios gravados O doze Não lançou ainda Porque o pessoal Tá meio sumido É... Maio doze Vai sair Com certeza Vou pegar um dia Pra poder gravar com eles Ah, tem que saber Tem que saber Fazer frases Saber rimar O tempo certo Reverberar a voz No autotune Remixar Ixi, um monte de coisa Saber quando A voz tá boa Quando não tá Mexer ali no No aparelho Quando eu tenho Em casa e tal Ixi, é... Muita coisa Saber acompanhar Ritmo Um tema Tem tudo isso aí Aí quando eu pago De ator mesmo Se junta Alguns amigos meus Algumas amigas Aí eu passo Eu passo o papel Pra eles De como interpretar Que às vezes Eles têm Eles é tímido Não sabe direito O papel Aí nós sai por aí Escolhe um lugar certo Pra poder gravar É, sempre um esforço É, sempre um esforço, né Mas é assim Tem que se esforçar E na hora que o meu canal Chegar a 2k também Aí é melhor ainda E a pomada E a pomada tem que comprar, né Pomada Você tem que passar ela Durante Você tem que passar ela Durante 10 dias 10 dias 4 horas com pomada Dia e noite Passando em pomada Entendeu A pele não pode ficar seca Entendeu Igual você fez Nas outras tatuagens Entendeu Depois de 10 dias Para de usar pomada Usa creme de pele hidratante Ah, como é? Nívia? Nívia Ah, tá Até dá um mês Que você fez a tatuagem Tá bom? Tá Tá pronta já E é isso aí, galera Tá com Tatuagem pronta aí, ó Tá com a tatuagem pronta Ficou da hora demais Curti Vocês estão vendo aí Na iluminação Tem como pôr um pano Para proteger E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, né Comentem bastante aí O que vocês acharam E é isso aí Tamo junto aí